Música Olá, a partir de agora as passagens utilizadas pelo governo federal para viagens no Brasil vão ser adquiridas diretamente das companhias aéreas. O objetivo é obter mais eficiência no gasto público, padronizar procedimentos e melhorar o controle das compras federais. No NBR Entrevista recebemos Walter Correia, ele é chefe da Assessoria Especial para Modernização de Gestão do Ministério do Planejamento. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nem todo mundo sabe, mas o governo também é consumidor de bens e serviços, né? Acredito que seja um dos maiores consumidores de bens e serviços da sociedade, porque ele adquire tanto mobiliário, consome energia, consome serviços de limpeza, de vigilância, enfim. É um dos maiores consumidores. E esse processo é feito de que forma? Licitação, pregão eletrônico? Como é que é esse comércio, essa negociação? Então, hoje nós temos várias estruturas replicadas em todos os órgãos públicos. Então, os ministérios têm as suas estruturas, as autarquias têm as suas estruturas, então todo mundo tem as suas estruturas específicas para fazer essas aquisições e compras, né, e serviços. Então, são várias estruturas replicadas, vamos dizer assim, cada um faz no momento que julga necessário e no momento que julga mais adequado. Então, são feitos sempre através de licitações. E as licitações a gente vem incentivando cada vez mais através de pregões eletrônicos. Hoje nós temos algo em torno de 93, 94% de todas as compras. Essas compras governamentais movimentam quanto por ano? Ora, no geral, em torno de 200 bilhões por ano, é um movimento que se faz nas compras de forma geral na administração direta. Isso é muito, é pouco, vem crescendo, vem aumentando? Não, isso é bastante, obviamente que isso tem uma escala, né, que a gente tem mantido um determinado patamar nos últimos anos, mas é um patamar bastante elevado, porque é a necessidade. Você tem uma ideia, o MEC tem que comprar para todas as universidades, faz compra também para as escolas nos estados e municípios, então isso movimenta um mercado bastante considerável. Agora, como é que é o acompanhamento, a transparência desses dados? Então, isso os órgãos de controle é que tem feito, né, isso até para isso, uma centralização desse tipo de atividade no governo vai ajudar bastante, porque você tem condições de fazer também a fiscalização em escala, né, de uma forma mais focada, de uma forma mais direta. Mas isso hoje é feito por cada órgão, cada órgão tem a sua, é feito, está subfiscalização dos órgãos de controle. Aí são os tribunais de contas, são as corredorias, enfim, todos eles fazem esse controle das compras governamentais. Por que criar uma central de compras? Qual é a finalidade, qual é o objetivo? Então, tem vários objetivos, né, o primeiro deles é a gente poder tirar esse trabalho dos ministérios e dos órgãos públicos, porque eles não são, normalmente, não tem uma grande expertise nesse trabalho, porque quem faz esse trabalho de licitação, faz também o controle do orçamento e faz outras ações operacionais e que acaba não criando uma especialização nesse tipo de atividade. Essa é uma primeira. A segunda, que você fazendo essa centralização, especializando, você consegue fazer um planejamento melhor, você consegue especificar melhor esses materiais, né, e a ideia não é comprar mais do mesmo hoje. Para cada item que venha para a central, também não vamos comprar tudo de uma vez. Para cada item que venha, nós vamos fazer um grande estudo desse material ou desse serviço, vamos fazer benchmark no mercado, vamos ver qual é a melhor prática para poder trazer para dentro do governo federal. Então, eu simplesmente vou comprar, sair comprando mais papel e comprar papel para todo mundo. Eu vou verificar se a compra de papel é o melhor formato hoje, ou se eu posso contratar serviços, por exemplo, que já envolvam o papel. É o caso das passagens aéreas. Nós contratávamos agência. O que seria a lógica no modelo de apenas fazer mais? Eu, a partir de agora, vou começar a contratar as agências para os ministérios. E não é isso. Nós repensamos o produto, repensamos esse serviço e vemos qual é a melhor forma de fazê-lo. Aí, a partir daí, fica centralizado e só a central que faz. A questão do preço mais baixo também, continua predominando esse critério? Olha, nós temos alguns exemplos, assim, muito eficazes. O FNDE, que é um órgão do MEC, ele tem especificado esses materiais para as escolas, junto com os próprios fornecedores, desenvolvidos fornecedores novos. E, além de comprar com qualidade muito superior àquilo que vinha sendo comprado anteriormente, os preços caem quase que pela metade. Porque você consegue colocar mais tecnologia, você consegue trazer os fornecedores para dentro da discussão e para dentro do desenvolvimento de novos materiais. Então, a prática diz isso. Você compra com qualidade muito superior e com preço muito inferior. Porque a ideia também que se pensa, né, que a gente tem que sempre comprar pelo menor preço. Não é isso. Nós temos que comprar pelo melhor preço. Então, a gente tem que especificar bem. Dentro daquela especificação, nós temos que comprar o menor preço. e não sair comprando aquilo que é de menor preço, porque geralmente vem com qualidade muito ruim. Então, quando você faz esse trabalho, bom planejamento, nós estamos contratando, por exemplo, agora também uma consultoria para nos ajudar a analisar esses materiais do mercado. Porque muitas vezes eu tenho a expertise dentro do governo, mas muitas vezes eu não tenho. Então, eu tenho que buscar ajuda para me ajudar a trazer os melhores padrões, as melhores práticas que tem no mercado. Então, essa consultoria é que vai me ajudar a fazer isso também. Vou dar um exemplo hipotético que está na nossa mira de discutir. A questão da frota. A frota hoje, nós temos, cada ministério define a sua política de utilização da frota. Não a sua política, mas a forma. Se vai comprar o veículo, se vai fazer o leasing, ou se vai fazer um híbrido, qualquer melhor forma. Nós vamos fazer um estudo melhor para ver como é que está sendo feito hoje, quais são as melhores práticas feitas, até para a iniciativa privada ou por outros órgãos de excelência, e aí sim traz esse modelo. Na hora que trouxer esse modelo, a gente pactua com todos os usuários e a partir daquele momento tem um novo padrão. Podemos ter paradigmas diferentes para coisas anteriormente que eram feitas. Então, esse é o grande objetivo da Central. É poder ter mais escala, poder ter grande qualidade e desonerar os órgãos desse trabalho que normalmente é muito complexo. Tem muitas licitações que demoram anos para serem concluídas, ou por uma especificação mal feita, ou por alguma falta que acabou ocorrendo, falta de experiência de alguns profissionais nessa área. Então, nós vamos desonerar desse trabalho e deixá-lo para a sua atividade fim, que é o objetivo de cada um desses ministérios ou cada um desses órgãos. Quando se eliminam os intermediários, obtém-se mais economia, é essa a vantagem desse sistema? Nem sempre o objetivo é tirar o intermediário. Muitas vezes você pode qualificar esse intermediário também. Muitas vezes não há necessidade do intermediário. É o que nós falamos sempre, dessa questão da passagem, tem gerado algumas polêmicas com as pequenas agências, principalmente, porque uma agência de turismo, o objetivo natural dela não é vender passagem para o governo. Ela é trabalhar o agenciamento de uma viagem, que inclui, dentre outras coisas, o fornecimento da passagem. Mas tem a questão dos hotéis, tem a verificação dos trechos, tem locação dos veículos. Tem o seguro viagem. Tem uma série de outras coisas que são inerentes a uma agência de viagem. Não é fornecer a passagem. Nós só adquirimos passagem. Então, nesse caso, para nós, esse agenciamento não tem sido tão interessante. Nós acreditamos que nós vamos ter uma eficiência muito melhor comprando direto, certamente com uma queda de preço também nas passagens que nós compramos hoje, porque eles também têm o ganho em cima das passagens que é natural. Então, ao retirar, nós não vamos perder em serviço, muito pelo contrário. Nós vamos ganhar em qualidade de gestão, porque nós estamos adquirindo novos sistemas, estamos tomando tudo automatizados. Então, nós vamos ganhar também em qualidade de gestão sobre essas passagens que hoje nós utilizamos. Bom, por enquanto, essa nova sistemática está funcionando em relação às passagens aéreas. Mas já houve alguma experiência anterior? E há também a intenção de expandir essa lista de serviços e produtos? Nós tivemos alguns momentos, por exemplo, no ano passado, fizemos compras compartilhadas. Não eram compras ainda obrigatoriamente feitas pela central. Então, nós abrimos um chamamento para os ministérios para determinados produtos. Então, por exemplo, para a telefonia fixa. Foram 77 órgãos que participaram de uma licitação, onde o ganho que se teve em termos de diminuição do preço em relação aos contratos que já estavam vencendo, às vezes, dois anos, foi em torno de quase 50% de redução no custo dos contratos anteriores. Então, isso dá para dar uma ideia do potencial que é essa central. Nos possibilitou também fazer uma contratação de serviços de melhoria de processos com lotes de ministérios. Então, eu juntei ministérios que tinham suas atividades mais ou menos afins. Então, ministérios da área econômica, ministérios da área social, ministérios de infraestrutura. E contratamos consultorias para melhorar processos de trabalho desses ministérios. Qual que é a grande vantagem disso? Primeiro, na qualificação dessa contratação, que foi muito trabalhada, foi muito tempo planejada. Segundo, que nós trabalhamos processos matriciais, que ultrapassam as fronteiras de um ministério. Muitas vezes pega dois, três, quatro, dez ministérios. A grande vantagem é você poder trabalhar o processo inteiro. Muitas vezes, o que acontecia antes? Não só o ministério, mas às vezes até uma secretaria ou um departamento contratava melhoria de processo. Mas pegava um pedacinho do processo. Agora nós estamos fazendo o quê? Estamos definindo com os ministérios macro processos para serem reinventados, muitas vezes. Você coloca aquilo num olhar de todos, onde a gente pode analisar o processo inteiro e ver onde é que estão as falhas. E ver onde é que tem redundância. Porque quando você junta 20 órgãos, você vai ver que muitas vezes eles se repetem inúmeras vezes o próprio trabalho. Então, nós vamos tirar uma série de retrabalhos, vamos tornar mais eficientes e com isso o tempo de execução daquele trabalho, daquele serviço, vai ser muito inferior. Então, esse também foi um outro trabalho que a gente fez pela Central. Nós estamos agora trabalhando um edital para imagens via satélite. Porque também cada ministério comprava da sua forma, comprava de determinada qualidade. Às vezes, comprava de uma qualidade, muitas vezes, superior àquilo que realmente precisa. Ou, ao contrário, compra imagens inferiores àquilo que de fato precisam. Agora, nós conseguimos juntar todos os ministérios que utilizam a imagem, discutimos com vários técnicos e fizemos grau de qualidade diferenciada onde eles puderam se encaixar. Então, eu tenho desde imagens mais gerais, que é para ver desmatamento de florestas, por exemplo, até imóvel para a Secretaria do Patrimônio da União para poder enxergar aquele imóvel. Então, são qualidades diferentes. A gente pôde qualificar isso num edital e nós vamos soltar ele agora. Até o final do ano, a gente deve ter isso concluído. Mas a ideia é que os serviços, enfim, tudo que for adquirido seja por meio dessa central de compras. Sim. A partir do momento que nós trazemos determinado serviço, determinado índice para dentro da central, estudamos, analisamos, a partir daquele momento é emitida uma portaria da ministra dando apenas exclusividade à central para comprar. Obviamente que nos primeiros anos a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque até a gente fizer um bom planejamento vai demandar um tempo. Então, nós vamos ter que aceitar ainda os caronas, eventualmente para determinados registros de preço, porque não entraram no primeiro momento porque achavam que não precisavam, mas depois viram que precisam. Então, até a gente ir qualificando essa demanda, acredito que deve demorar ainda mais alguns anos. Mas a ideia é que centralize esse é o caminho. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e pelas suas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço, estou totalmente à disposição. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Outras informações, então, no site do Ministério do Planejamento. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.